Salve, salve, galera! Estamos começando mais um vídeo no canal Xaver Tech. Vamos começar mais um vídeo de promoções aqui do dia 16 do 6, que é esse sexto aqui maravilhoso com muita promoção. O dólar ainda continua muito baixo e isso ajuda bastante a galera a conseguir um preço menor do que já encontra no AliExpress. E outra coisa, alguns cupons, como Juney C6, C9 e C14, estão voltando e saindo fora. Tá aquela questão de ficar instável e outros cupons que a gente também já sabe que tá funcionando tranquilamente, que é o Amor25, Amor80 e mais aqueles cupons que estão substituindo. Eu vou deixar tudo pra vocês aí embaixo na descrição, o link completo onde a gente envia as promoções aí do Telegram e também pra vocês o Discord, o WhatsApp. Tudo certinho e descrito conforme vocês vão ver nas promoções do dia de hoje, que realmente tem muito hardware barato, tá? Você vai ver hoje placa-mãe, vai ver placa de vídeo, Kit Rising, processadores, eu vou deixar alguns pra vocês na descrição porque ainda não enviamos no preço atualizado do dia de hoje ali no grupo, mas também tem na planilha. Tem tudo certinho pra vocês, né? Pode ficar tranquilo. Que se você não entra no grupo, acesse agora de graça, não paga nada e rapidamente você consegue economizar. Beleza? Então vem comigo, bora ver as melhores promoções do dia de hoje nesse sexto aí no AliExpress. Bom, pessoal, antes de falar sobre esse SSD, galera, eu quero ressaltar que faltam somente dois dias pra acabar a promoção. Então garante o quanto antes. Lembrando da questão também do DigitalTex, enquanto a gente tem chance de passar sem taxa, vai lá e aproveita agora, tá? Lembrando que a promoção vai até o dia 18, certo? Então vamos lá. SSD NVMe Asgard AN3 G3X4, 512 GB, né? Leitura de 3.300 MB por segundo, sendo por R$123,00 no dia de hoje, beleza? Também encontramos memória RAM DDR4 da Gloway, 3.200 MHz, sendo por R$121,00, aí, 2.28 GB, ou 2.216, sendo por R$243,00 também num ótimo preço. Kit Z1 2620 V3 mais a placa-mãe IP, R9 e 16 GB de memória RAM, R$312,00, tá muito barato no dia de hoje, né? Um kit aí muito bom e completo pra você estar pegando aí no dia de hoje. Realmente tá compensando bastante pra galera que ia pegar um PCzinho gamer aí, né? Economizando custo-benefício. É X5 700 aí da Sapphire, né, pessoal? Essa loja aqui é uma loja premium dentro do AliExpress, tá? Com ótimas avaliações, sendo por R$634,00, né? Com cupom mais conto progressivo e cupom de vendedor, você consegue chegar nesse valor aí bem abaixo, né? Ainda mais sendo triple fã, tá, pessoal? A 5700 XT daqui da Gigabyte, sendo por R$785,00, tem desempenho de R$30,60, então tá num ótimo preço também. A gente encontra a 5600 XT da ASUS, saindo por R$588,00, tem desempenho de R$20,60, cupom AMOR25 funcionando tranquilamente aí também no preço essencial. Kit Ryzen B550M a Horus Gigabyte, mais Ryzen 5, 5600, saindo por R$982,00, né? Você vai ter que gerar o boleto pra chegar nesse preço, ou caso você queira com 5600G, saindo por R$957,00 sem precisar gerar boleto, tá? Essa webcam que vocês estão vendo aqui, ó, nessa gravação, nesse exato momento, tá em promoção R$237,00, no dia de hoje eu paguei R$300,00, se eu não me engano, né, quando eu comprei, e tá ainda mais barato, só tinha 7 unidades estando, então aproveita pra casa você vai fazer live, gravação, coisa do tipo. Realmente é uma webcam muito boa, ainda mais se você tem RTX, né, se dá pra você utilizar com NVIDIA Broadcast, né, etc., que é um software que ajuda bastante na questão de melhorar ainda mais a qualidade da webcam, tá? Então realmente tá num preço muito bom, beleza? Ryzen 7 5700G, mais a B550M Pro 4, a minha chegou hoje no Brasil, vamos ver se vai ser taxado ou não, né, a placa-mãe aqui em si que eu comprei também, R$1.308,00 é o kit processador mais placa-mãe, tá? Kitzinho 2650 V4, mais a placa-mãe, maquinite PR9, 16GB de memória RAM DDR4, saindo por R$304,00, também tá num preço excelente, tá, pessoal? O cupom Amor 25+, moedas, a gente encontra a memória RAM DDR4, de Apple Tenza, saindo 2 pentes de 8GB por R$138,00, o 2 pentes de 16, R$237,00, também num ótimo preço, pessoal. SSD NVMe Move Speed de 1TB, tendo 7.450 MB por segundo de leitura, né, ele já é PCI Express 4.0, né, Gen 4, R$231,00 e também é compatível com o PlayStation 5, pessoal. Ryzen 7 5700X, B550M, saindo por R$1.265,00, também num excelente preço. B550M da MaxSan, saindo por R$346,00, pessoal, cupom Amor 25, moedas, mais conto progressivo. A X6700XT da Safari, saindo por R$1.575,00, também num ótimo preço no dia de hoje. Lembrando que é um modelo que tem RGB, modelo triple fan com ótimo arrefecimento aí, construção bacana, um projeto muito bom. Saindo por R$1.575,00 e também é uma loja muito boa avaliada dentro do Aliexpress. A X6600XT da Soyuz, saindo por R$1.019,00, também tem um poder de R$20,80,00, num excelente preço. Vemos o kit Ryzen 5500, mas é B550M Pro 4, saindo por R$844,00, só tinha 4 unidades restantes aí desse kit, tá? A RTX 2060 Super da MLSE, que é de remarcação, né? No caso seria da Galaxy, saindo por R$1.014,00. Também o Aircooler Jones BCR 1400 RGB, saindo por R$118,00, com desconto de vendedor. Também temos o controle gamer 8-bit do Ultimate, cor purple ou green, saindo por R$1.112,00 no dia de hoje, muito barato mesmo, tá? B450M da MaxSank, o Ryzen 5500, R$2.018,00 por R$838,00. Isso aqui tá de graça, tá muito barato mesmo, é um kitzão completo, galera, que vai ter muito desempenho. Realmente, cara, se você for pegar entre o kit Zio nessa mesma faixa de preço, vai lá e pega um kit Ryzen que vai te entregar muito mais FPS, tá, pessoal? Headset Gamer Havitch H222D, com microfone removível por R$112,00. Ele tá com um bugzinho no anúncio, né? Às vezes ele fala que não entrega no Brasil, depois volta ao normal, tá? Sei lá, mas se conseguir, já deixa nesse desejo, adiciona o carrinho, se voltar ao normal, você vai lá e já garante o seu. Headset Gamer H6 da Fifine, o mesmo que eu estou utilizando nesse exato momento, ele tem microfone removível também, os seus RGBs, né? Seus Charms por R$158,00 no dia de hoje. Também encontramos o Zio 2667 V4, né? Somente processador por R$197,00. GM RGB 6 tubos de calor, que seriam os 6 8-pipes, no caso, o CPU cooler que eu já testei, tem vídeo no canal. Ele é direto do Brasil, tá, pessoal? Por R$149,00, tá num ótimo preço também. A X6600M, será por R$700,00 hoje, arredondando aí, né? Com poder de R$260 Super. Também a memória RAM da Gloway DDR4, com RGB saindo aí, 2.8 giga por R$193,00. Asgard Valkyrie, né? V5 aí, saindo por R$172,00, também num ótimo preço. RX5700XT da MingZo, com R$2.560 shaders, já que realmente a XT não é R$5.700 comum, saindo por R$739,00, num ótimo preço, que tem desempenho de R$30,60, beleza? RTX3070 da ASUS, saindo por R$1.846, se você conseguir utilizar o cupom JUNEIS24, ou se não, utiliza o cupom AMOR80, beleza? Temos aqui o microfone Gamer Fifine AmpliGamer A6T, saindo por R$146,00, com 3 opções de cores. Também o cooler para processador Deepcool High Performance AK400, com uma telinha digital ali que mostra o sensor de temperatura, por R$246,00, pessoal. Monitor Gamer Super Frame Vision, 24 polegadas Full HD IPS FreeSync, 1 milissegundo, R$165,00 por R$919,00 no terabyte. Também a RX 580 2048 SP da ELSA, saindo por R$298,00. Também temos aqui o SSD Asgard NVMe Agen 4 ou AN4 Lite, 1 terabyte. E também 5 mil megabytes por segundo de leitura, por R$139,00, também num excelente preço. Kit com 5 fãs Yugo AR12 Pro, 120 milímetros White, saindo por R$153,00 e é direto no Brasil. Você tem que selecionar o frete do Brasil, que você consegue pegar e não vai ter chance de taxa, beleza? Temos aqui um Watercooler Yugo também. Esse aqui é o de 120 milímetros, saindo por R$157,00. E tem a opção de pegar 240 milímetros, tanto Black quanto White, saindo por R$253,00. A X6700 XT Triple Fã Tough da ASUS, saindo por R$1.699 no dia de hoje. E no boleto, R$1.674,00. Pessoal, essas promoções até o momento, logicamente que a gente vai enviar ainda a Ryzen pra vocês aí, tá? Em avulso, né? No caso, só enviamos aí os kits. Mas já já vai enviar também os Ryzen. Vou deixar pra vocês na descrição assim que for enviado também. Ryzen 5500, 5600, 5700, etc. Mas realmente tá num preço muito bom no dia de hoje, tá, pessoal? Então aproveita o quanto antes. Provavelmente no canal Xavier TV eu vou fazer um vídeo também no dia de hoje em relação às compras que eu fiz nessa mega promoção, totalizando aí entre 14 e 15 compras aí. Então eu vou deixar pra vocês aí o link tudo certinho na descrição desses anúncios, também do nosso grupo Telegram que tem mais de 2.060 pessoas. Então vai lá e aproveita, pessoal, pra conseguir economizar a gente bater a meta de 3 mil pessoas ainda esse ano. Será que vai? Então vamos lá dar uma forcinha de graça e ainda ajuda vocês. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau Tchau.